Você sabia que existem três filosofias de planejamento? Russell Wackoff pensou três formas diferentes de pensar o futuro, tendo por base a continuidade daquilo que você tem no momento atual, em um ambiente que seja estável e previsível. Outra forma de encarar é a melhoria contínua daquilo que você tem. E a terceira forma de encarar esse futuro é antecipando mudanças, tentando ser o mais proativo possível, adaptando a sua realidade para que no futuro você tenha bons resultados. São três as filosofias de acordo com Russell Wackoff. A primeira delas é a conservadora. A segunda filosofia é a filosofia otimizante. E a terceira filosofia é a filosofia adaptativa.